Vai vindo! Assim começa o vídeo do Tio Lima Bom dia senhores e senhora, tenham uma ótima tarde aí, já passou do meio-dia e que Deus proteja todos aí nas ocorrências Isso aí, tem que dar uma boa tarde Ser educado Vamos nessa E assim começa o meu vídeo, velho, assim ó, com educação e respeito às autoridades do nosso dia-a-dia, nossos anjos da guarda aí E poucos, poucos, poucos valorizam Vai na faixa, perua! Poucos e poucos valorizam Use a faixa, senão um dia você vai usar Tô voltando Tem que valorizar que ele não se protege, velho Não tem essa não Tem que ser educado Mas é isso aí É isso aí, galera, até o assunto vídeo eu fui, até perdi o filme na meada que eu tava tendo, né? Eu vim com outro assunto e fiz outro assunto, aí o Tio Lima é demais Matou vlog de verdade O resto é tico-tico no fubá no catibará Isso aí, fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau